Bom dia, boa tarde e boa noite, americano. Três novas Royal Enfield que estão saindo do forno, que estão chegando por aí, que já começam a pipocar no noticiário indiano e que vão certamente compor o mix de motocas da Royal Enfield. E você, já ligou pro gerente? Já quebrou o porquinho? Já fez o seu plano de sonho? Porque sonhar não custa nada. E pelo menos duas dessas motos, eu tenho certeza absoluta, que estarão aqui no Brasil para mudar pra sempre a história do motociclismo custom nacional. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Americano pensou em customização? É moto alto custo, não gaste todo o seu salário para customizar a sua moto. Guidões, seca-sovaco, pedaleiras, sissibar, tudo do bom e do melhor pra você. É o nosso negócio, é o meu, é o nosso negócio. Fala direto comigo e faça a melhor customização do Brasil. Quer colocar um seguro na sua moto americana? É VUC Seguros, cara. É o melhor seguro do Brasil. Lá você faz uma cotação direto, 24 horas por dia. Você tem seguro tradicional, seguro contra terceiros, guincho ilimitado do Brasil inteiro. Dá uma ligadinha nesse telefone que tá aparecendo na tela aqui, porque é patrocinador oficial aqui do canal. Então, americano, cara, quer ajudar o canal? Adquire a sua camisa, cara, a camiseta do americano de Araque. Você não é americano de Araque? Entra aí nesse site agora e adquire pra ajudar o canal Moto Diário a manter esse conteúdo aqui todos os dias. Quer participar do sorteio dessas duas motos custom Mad Max para pessoas que apoiam o canal Moto Diário? É só você entrar no link, essa Dragstar 650, toda original, e essa Suzuki Savage 650 também, Mad Max, toda customizada e regulamentada para você não ter problema nenhum de transferir essa moto para o seu nome. Caso você seja um dos dois ganhadores, tem duas chances de ganhar, tá no primeiro e segundo prêmios da Loteria Federal, e de quebra você ajuda a manter o canal Moto Diário aqui nessa difícil plataforma do YouTube. Se depender do YouTube, estamos mortos, então precisamos dessa ajuda aí para continuar produzindo conteúdo. Vamos lá, gente! Revista, na data de ontem, tá? Dia 24, hoje são 25 de setembro de 2022. Na data de ontem, a Gado Addi, que é uma conceituada revista indiana, trouxe a seguinte reportagem. Royal Enfield provavelmente lançará três novas motocicletas em breve na Índia. Eles podem falar assim, ah, americano, tá falando de moto da Índia, mas nós sabemos da política da Royal Enfield. Todas as motos, né, como a Royal Enfield é uma empresa indiana, todas as motos, elas são lançadas na matriz. A matriz tá na Índia, então, obviamente, as motos são lançadas na Índia, e tão logo elas sejam lançadas, começa o processo de distribuição dessas motos para o mercado mundial, tá? O Brasil tem sido o último país a receber, mas isso tudo está para mudar, né, de acordo com as informações da entrevista dadas pelo CEO, o presidente da Royal Enfield aqui no Brasil, o diretor-geral, que a gente fala, né, o Claudio Giusti, que falou o seguinte, que com a implementação das operações da Royal Enfield aqui no Brasil, que será, inicialmente, na fábrica da Dafra, lá em Manaus, ela vai começar a montar as motos lá, não sei exatamente a que pé que anda isso aí, mas esse ano ainda, então, muito em breve, essas motos já estarão sendo montadas em Manaus. E, com isso acontecendo, vai encurtar a distância entre o lançamento dessas motos na Índia e o início da comercialização dessas motos aqui no Brasil. O que nós vimos com a Classic 350, que acabou de ser lançada aqui no Brasil, que está aparecendo aqui na imagem para vocês, foi um delay muito grande, porque essas motos ainda são importadas da Índia, trazidas aí em containers, né, em navios, tem toda a logística de transporte, isso demora um tempo. Com a implementação desta modalidade de montagem dos kits CKDs aqui no Brasil, vai agilizar esse processo e tudo indica que o tempo entre o lançamento das motos na Índia e o início da comercialização aqui, ele vai reduzir substancialmente. Essas motos vêm para o Brasil? Provavelmente, pelo menos duas delas, então eu estou falando de três motocas, está aqui na revista Gaduade, e também no dia 22, que é dois dias atrás, saiu na revista Indian Car News, está aparecendo na tela, que fala o seguinte, Royal Enfield Shotgun 650 e Nova Bullets 350 serão lançadas em breve, tá? Qual que é a expectativa, pessoal? É que nós tenhamos lançamento de pelo menos duas motocas 650, que seriam a Meteor ou Super Meteor 650, e também a Shotgun 650, né, que é oriunda dessa moto conceitual que foi apresentada no Salão de Milão do ano 2021, então essas duas motos provavelmente sejam lançadas agora, no mês de novembro, no Salão de Milão motociclístico, né, que é o EICMA 2022, tá? E também que antes disso aí, nas próximas semanas, seja lançada na Índia antiga e seria ou será montada na plataforma da Meteor 350, que é a plataforma que nós chamamos de plataforma em J, né, com motorização de 350 centímetros cubos, 20.2 cavalos de potência e 2.7 quilogramas de força de torque, né? Então essa nova Bullets 350, ela será lançada antes ainda do processo todo, provavelmente nas próximas semanas, vamos acompanhar. Essa moto, não sei se ela vem pro Brasil, não sei se ela tem um alcance internacional, mas certamente virão outras duas motocicletas, que são a Super Meteor 650, a nova Shotgun 650, que serão lançadas, provavelmente, nesse Salão da Motocicleta de Milão. Quanto tempo essas motos demoram para chegar no Brasil, vai depender de como elas vão alcançar o mercado internacional. Acredita-se que essas motos, primeiramente, serão mandadas para o continente europeu, que tem uma demanda grande de moto custom, principalmente a Super Meteor 650. Acredita-se que, posteriormente, elas irão ser mandadas para os Estados Unidos e o Brasil seria o terceiro na sequência. A gente não sabe, não são informações oficiais, essas informações são, na realidade, informações dos sites indianos que estão sintonizados na produção dessas motos, mas o fato é que essas motos têm sido vistas extensivamente em testes, não só nas ruas indianas, mas também em testes nos centros tecnológicos, principalmente no centro tecnológico da Royal Enfield, lá na Inglaterra, no Reino Unido. E esses dias, apareceu também no noticiário aqui, pessoal, estou colocando a reportagem para vocês, foi espionada uma terceira ou quarta moto nessa plataforma da 650, que acredita-se que seja uma Scrambler 650, essa moto é totalmente diferente daquelas motos que foram apresentadas, que já foram espionadas, a gente sabe que existe uma Super Meteor, a gente sabe que existe uma Shotgun, a gente imagina até que exista uma Classic 650, mas definitivamente essa moto que está aparecendo na imagem aqui não tinha sido vista ainda, parece ser uma Scrambler 650, mas infelizmente não temos manifestações oficiais da Royal Enfield e temos que aguardar o processo. O fato é que ganha o mundo inteiro, ganharemos aqui no Brasil com certeza com a chegada de pelo menos essas duas motos, a Shotgun 650 e a Super Meteor 650, mas principalmente a Super Meteor 650, tendo em vista que ela trará um aquecimento muito grande para o famigerado mercado custom nacional, colocando aí uma moto zero quilômetro na categoria, na casa aí das 650 cilindradas, que é exatamente um nicho que está desocupado, ou que está sendo ocupado apenas por uma marca hoje, que é a Kawasaki com a Vulcan 650S, que já ultrapassa a casa dos R$ 50 mil. É uma moto cara, então nós temos uma esperança muito grande de que a Super Meteor 650 e também a Shotgun 650 chegue aqui no Brasil na casa dos R$ 32 mil, R$ 33 mil, o que vai trazer um alento muito grande para o nosso famigerado mercado custom nacional. Beleza, americano? Vou ficar de olho nas notícias, trazer aqui sempre a primeira mão. Chegou até aqui, cara, quer apoiar o canal? Tem um link aí do Apoia-se, onde você, a partir de R$ 5,00 por mês, você ajuda o canal Moto Diário a manter esse conteúdo aqui no YouTube e ainda participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, tem desconto para adquirir produto no nosso site, no motodiario.com.br e ajuda a gente a manter o conteúdo com esse financiamento coletivo aqui para ajudar o canal. Beleza? Um abração para você, bom domingo para todo mundo e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho